Olá pessoal, aqui o Aurélio do canal Oficina Caseira e de volta com mais um tutorial. Este vídeo é uma contribuição do meu irmão Claudio Almeida, que é técnico em manutenção de máquinas de lavar roupas. Esta é uma lavadora Consul CWS11. O problema aqui apresentado por esta lavadora é que ela não estava nem agitando e nem centrifugando. É um problema que é praticamente raro de ocorrer. Mas lembrando a vocês que neste caso aqui, dificilmente vai ser problema na placa eletrônica, pois se trata de problemas simultâneos, tanto agitação como centrifugação. Ela seguia aqui o ciclo normalmente, nas etapas. Ela abastecia de água, ela expulsava a água para fora e ia até a etapa final do ciclo, mas não agitava e nem centrifugava. Então, quando ocorre este tipo de problema, geralmente é algo relacionado a defeito do capacitor de partida do motor ou até mesmo a correia, está certo? E que exatamente foi o caso desta lavadora aqui. Por incrível que pareça, um rato conseguiu sacar fora a correia da mecânica da lavadora de roupas. Como vocês podem observar aí nas imagens, né? Eu não vou mostrar o rato, eu vou desfocar aqui a imagem. Olha aí a parte da grade de proteção da mecânica com a correia dentro e também o roedor. Olha aí a situação da mecânica já com a grade fora, né? Aí a foto foi retirada com a grade removida e vocês observam aí sem a correia. Então, aqui dá para se perceber o barulho do motor. Neste caso aqui, você consegue escutar aquele barulhinho bem suave do motor funcionando no momento da centrifugação, bem como você observa também o barulho alternado do motor na hora de bater a roupa, né? Na hora de agitar. Então, nesse caso aí, o pessoal foi a correia que sacou fora. Então, é uma dica que vai servir para vocês aí. Caso se deparem com algum problema dessa natureza, vocês já podem até observar aí a correia da lavadora, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus.